um deck de 20 reais do aliexpress ou isso vai ser incrível ou isso vai ser muito decepcionante de qualquer jeito eu achei que ia ser divertido de gravar para vocês verem então vamos lá vamos ver se vale a pena esse incrível investimento de menos que o lanche do mcdoward então desculpa o cenário tosco aqui é que aqui é onde eu faço meus desenhos onde eu desenho tal então não liguem tá ele tá lacrado ainda tá eu só rasguei aqui para ser mais fácil de abrir agora mas ele tá selado ainda qual que é a graça disso aqui você compra jesus amado já começou olha sente esse desenho esticado olha isso os cara nem para meu deus olha isso cara cara esticaram desenho no word isso vai ser muito bom então eles vendem isso aqui escrito cartas raras então você não sabe o que vai vir aqui eles só dizem que vem cartas raras então eu falei ah tá bom vai o tipo é acho que era 15 mais o frete deu tipo 19 alguma coisa falei ah vamos lá vai cartas que eu queria ter né a gente compra isso aqui para ter as cartas que a gente queria até fazer quando era criança né eu queria ter o soldado do lusto negro eu queria ter os deuses egípcios o exódia todas essas cartas que a gente gostava quando era criança só que era riquinho tem tinha então eu queria ter essas vamos ver se tem elas aqui me parece tão pequeno será que esse é o tamanho de uma carta mesmo esse é o tamanho de uma carta mesmo essa aqui é uma original nossa é que a gente lembra assim do tom maior né vamos abrir isso aqui vamos ver a qualidade da parte de trás tá boa até vamos ver e começou bem já é taika o atiti dragon nunca ouvi falar na minha vida mas é dragão sempre bom dia de dread esse aqui eu tinha do deck do caiba e começou bem já em o dragão alado de rá olha só assim é uma carta que claramente é falseta para caramba né mas a impressão tá boa ó deixa eu ver se dá para chegar para vocês verem tá bem hd a impressão tá vendo tipo não tá feia não imaginei que ia ser um negócio mais zoadinho perto das que eu fazia na impressora de casa quando era criança levava um cacete do meu pai tá ótimo tá ótimo agora vamos rezar para mim os três só né o surto toque aí o caveira invocada esse aqui era legal também ó começou com o blue eyes já deixar ele do lado do original aqui o mago negro força espelho nossa essa carta dava ódio quando a gente pegava alguém que usava aí isso aqui que era a carta que virava jogo e olha o cilindro você vê que tem umas que elas estão mal cortadas tá vendo olha isso aqui ela tá ela tá mais para a esquerda do que para a direita tá vendo olha tá tipo assim é pirata né aí você me pergunta por que que você comprou umas cartas pirata bom é óbvio primeiro a o motivo e primeiro é ter algo que a gente não tinha quando era criança e agora eu quero ter baratinho segundo é se você quiser jogar com seus amigos foda-se que é pirata carta tá aqui sabe cada um compra um bequinho de quinze reais lá e vocês brincam se diverte sabe joga com seus amigos quem que se importa se é original ou não sabe foda-se então tipo assim para se divertir e trap hole nossa essa dava raiva também sei que tipo assim eles escolheram bastante cartas que eram bem clássicas assim né tinha a opção de pegar cartas mais modernas eu fiz questão de pegar esse que era a versão das cartas mais antigas que são as que eu tenho memória né quando o Yu-Gi-Oh começou com esse negócio de pêndulo sincro não sei o que aí eu já para mim já ficou já perdi sabe eu já era adulto já não consegui pegar aí você vai jogar online você perde para os molequinhos de oito anos da Coreia você se sente mal eu gosto do velhão do clássico aqui mesmo que é baixar e bater e bater mas por que que é legal ter isso aqui também porque você pode colocar na frente da sua coleção sabe colocar entre os seus mangás por exemplo eu tenho um bonequinho do dragão branco aqui eu vou deixar essa carta aqui tipo na frente dele assim sabe como se tivesse invocando para não ter que deixar uma original lá do lado de fora sabe estragando e outra coisa que eu pretendo fazer e foi o motivo real de eu ter comprado isso é eu pretendo usar essas cartas baratinha pirata para fazer uma arte fazer tipo uma mesa sabe com várias uma do lado da outra e um tampo de vidro por cima e ter tipo uma mesinha assim de desenho uma mesa de de recortar coisas assim com as cartas embaixo do tampo de vidro sabe usar elas como arte mesmo sabe nossa tiger dragon esse aqui eu não sabia nem que existia que da hora blade knight tem um monte de carta que eu só tinha visto no no duel links nunca tinha visto ao vivo e olha sorcerer of dark magic esse aqui é legal também ae slifer segundo god ai que da hora nunca tive um desse é engraçado o slifer eles fizeram a versão que vem com com x zero zero x zero zero e o rato tem dúvida dúvida né mas não é a versão que explica o poder dele né então é para você baixar e você usar as regras de foda-se do desenho mesmo né tipo se eu quiser duelar com isso aqui eu não sei como é que usa só sei que ele tem x zero zero então é a versão promocional mesmo silence for the man level 7 é legal tem umas tem umas arte legal level 5 level 3 então você vê pelo menos eles colocaram uns combinhos completos sabe aqui tem ó o espadachim level 3 level 5 level 7 legalzinho dragão catapulta desfera wimp red gadget manga hughan magicians valkyria olha que da hora essa não sabia nem isso tá com cara de fanfic da porra hein olha que isso daqui não tá com cara de arte original não hein olha que tá com muita cara de fanfic isso aqui mano será que essa carta existe de verdade não sei mas se existe é da hora vou deixar aqui com as cartas do yugi ah essa aqui é a classic dark magicians girl porque a versão japonesa ela tem o pentagrama e o peitinho aparece né americana eles borraram o peito e tiraram o pentagrama aqui porque crianças americanas não podem ter peito nem pentagrama só armas e guerra tipo as artes estão bem hd eu vou te falar cara que eu tô satisfeito com isso aqui eu só queria que viesse o soldado do lusto negro e o buster blader olha que são duas cartas que são duas cartas que eu sempre quis ter e eu nunca tive torcei para elas virem ainda humm dimensional dragon olha essa aqui da hora típica carta que é uma bosta meu desenho é tão da hora que dá vontade de usar ae buster blader nossa como eu queria ter isso aqui como eu era criança ah que foda eu tô muito feliz de ter isso aqui cara nossa o que eu tentei imprimir essa carta na impressora ficava tudo zoado nossa adorei obelisco aqui os 3 god ai que da hora engraçado esse já tem mais um textinho aqui ae soldado do lusto negro bom conseguiu os que eu queria já já tô feliz nossa essa aqui que da hora mano nossa eu sempre quis ter essa carta inclusive eu até desenhei ela se você olhar o meu canal e um dos últimos desenhos que eu fiz eu desenhei ela no meu estilo mais comics puxado um pouco mais pra pra acabamento tradicional assim em vez de essa arte digital dos anos 2000 aqui e eu achei que ficou bem legal assim essa armadura combina bastante com o meu estilo mais medieval fusão monster reborn a carta que era tão roubada que proibiu de usar mage power final flame dark magic attack você vê que tem uns combinhos até né eles até colocaram tipo umas cartas que combinam com a outra assim uns mini defeitinho aqui ataque do dragão branco do camon e magros unidos então galera olha deixa eu falar eu tô satisfeito tipo veio todas as cartas tipo assim mais classic possível que eu queria ter sabe tipo essas aqui que eu sempre quis ter sabe tipo caveira invocada que era uma que só vinha no deck do Yugi essas duas aqui eu sempre quis ter quando eu era criança porque era muito difícil de conseguir então tipo assim elas são todas assim simplinhas nenhuma é brilhante não tem nenhum efeito mas eu prefiro até sabe porque ela fica mais com cara de sabe ela não parece tão piratinha é lógico qualquer um que entende de carta vai saber que é pirata né porque tipo aqui onde era pra ser esse adesivinho aqui onde é o original que é tipo um adesivinho holográfico aqui tá só impresso sabe então tipo não é pra você enganar ninguém mas pelo menos ela parece mais bem feitinha ela parece mais original sabe não é aquelas pirata que tinha nos anos 90 que o cara coloca tipo um filtro de arco-íris na carta inteira brilhando com os corações uns dolinhos dançando sabe então assim simplinho sabe tipo acho que pô 20 reais pra ter um negocinho que dá pra você usar de decoração na sua coleção sabe por esse preço hoje em dia cara com 20 reais hoje em dia você não compra nem duas notas de 10 sabe então pra você ter o dragão alado de rá o slifer o dragão de duas bucas e obelisco turmenteiro cara pra mim vale 100% a pena ainda veio de brindes aqui mais um dragão branco veio uma galerinha do yug aqui a maga negra a magra fanfic o sorcerer maneiro que é o mago negro com manga curta o mago negro mais classic olha eu vou te falar que eu acho que assim a única coisa que eu queria que não veio é que essas versões aqui do mago negro e do dragão branco são as que mais saem em booster lá nos Estados Unidos né e eu queria mais essas daqui que era a arte do anime então tipo se fosse pra mim um dragão branco eu preferia que viesse outro desse com essa arte e o mago negro eu queria que viesse um com aquela arte clássica que ele tá com a mão na testa assim meio com o joelhinho dobado voando sabe que a arte que o Yugi tinha no anime porque eu não tenho nenhum daquele na minha coleção eu queria ter mas é legal ter esse aqui também né melhor que nada mas você vê que é o do não é o do anime né você vê que ele tem a pele verde e ele é azul então esse aqui é o clássico mesmo mas é isso aí cara achei bem legal o que vocês acharam vale 20 reais gostaram desse vídeo diferente mostrando um pouco de umas coisinhas idiotas se vocês quiserem meu Deus olha essa arte esticada que é muito bom vocês gostaram me diz aí o que vocês acharam se inscreve aí assiste uns vídeos meus desenhando e se quiserem ver mais alguma coisa da minha coleção nerd é só falar beleza falou o que é isso aí o actually o Legenda por Sônia Ruberti